Era um tema de Antônio, que é meu amigo afinal e da terra de Lorevalo, é um cidadão idôneo. Longe deste patrimônio doía o seu coração. E ele diz com razão, era a rosa sem essência, depois da mágoa da ausência que voltaram ao meu sertão. Eu daqui passei ausente, quantos anos já não sei, porém de novo voltei, pois estava descontente. Tenho amigo e parente neste saudoso rincão, distanto meu coração e vivi a minha impaciência, depois da mágoa da ausência eu quis voltar ao sertão. A minha matéria vai lá para o sul do país, mas só se julga feliz, onde a mamãe e papai, na hora que o filho vai, pois sofre de isolação. Mas voltando a seu torrão, com calma e com sapiência, depois da mágoa da ausência quis voltar ao meu sertão. O tamanho da minha dor e ninguém pode calcular e depois de eu me ausentar e perdi da vida o amor e sofri igual uma flor e que é um forte furacão. Rolou ela pelo chão e deixou sem petro a essência, depois da mágoa da ausência tornou voltar ao sertão. Antônio só acha bom, onde tem mamãe querida que lhe prepara a comida que o pai já mostra o dom, tem ela e tem o de lão, porque cristão todos são. Trabalham, trabalham, pão e portanto que sapiência depois da mágoa da ausência quis voltar ao meu sertão. Deu quase contra a vontade que eu parti da minha terra, deus a essa será minha velha cidade, alguma necessidade lhe obrigou com precisão. Parei na separação, vivia sem paciência, depois da mágoa da ausência eu quis voltar ao sertão. Minha terra, meu jardim, minha casa, minha horta, mamãe é quem me conforta, papai tem pena de mim, é minha flor, é meu jasmin, minha corola, é meu botão. Eles querem me dar o não e papai tem paciência, depois da mágoa da ausência que voltaram ao meu sertão. Distante estava vivendo, triste sem felicidade, ainda na mocidade, mas estava envelhecendo, então de estou conhecendo, voltou ao velho torrão. Para os pais tomaram a benção e lhe rendeu a obediência, depois da mágoa da ausência eu quis voltar ao sertão. Eu gosto de tapetim, de brejim, de São José, porque essa terra é minha rosa, meu jardim. Meu patrício me diz sim, o estranho sempre diz não, às vezes me nego o pão só por não ter consciência, e depois da mágoa da ausência que voltaram ao meu sertão. Sim, sim! A casa que era minha, que eu deixei e fui embora, tornei um velar agora, desde a sala pra cozinha, do quarto pra camarinha, do terreiro pra oitão. Da saleta pra o salão, igual na minha residência, depois da mágoa da ausência, eu quis voltar ao sertão. A ausência é um mistério, deixa o coração ferido, o esperto fica envolvendo e o homem perde o critério. E nesse momento sério, faço uma interrogação e um ponto de exclamação, e depois botar a desinência, depois da mágoa da ausência que voltaram ao meu sertão. Dê no livro que eu levo pra escola, dê toada que eu mostro-lhe o repente, dê na água que eu mostro-lhe a corrente, manda o carro, destaque, eu dou a mola. Dê o couro também que eu dou a sola, mostro bem que eu não vou mostrar o mal. Mande o bronze que eu mostro, moda, me dê o cabo e depois eu mostro a cunha e seu José do Ejeito. Isoterista é quem usa o pensamento, o professor é quem ensina na escola, o Pelé é o campeão na bola. São José foi maior no testamento, o chudu é quem tocar no instrumento e papangu da começo ao carnaval. Cozinheiro é quem usa o avental, gato é quem dá o bote, esconda a unha, São José do Ejeito.